Salve, salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de Reactica no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do Papaios da Batata, rap do Cesteto Sinistro de Homem-Aranha Nós Sabemos Seu Segredo, velho, vamos ver como que tá Espero que não tenha spoiler, não pra mim, porque eu já vi o último filme que lançou Porém, pra vocês, né, porque eu não sei se vocês já viram, e vamos ver como que tá Então simbora rapazes, já tô com o meu fone, Cesteto Sinistro, Papiros da Batata em 3, 2, 1, play Que o Homem-Aranha é Peter Parker Nossa Mas ainda é frouxa Mas ainda é frouxa Estério, bravo Mano, eu gosto muito dele, velho Ele me lembra o Homem-Formiga, tá ligado Tipo O ideal dele, tá ligado Cabeça de teia É, vedou Nossa, muito forte Nossa 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 Sinistro, bravo velho Ah não, lá vem Sai fora rapaz Por que eu vou querer virar um lagarto? Diz pra mim cara Porra, eu não quero a tua ajuda velho Por virar um lagarto cabuloso desse aí velho Sai fora É Eu não gosto dele mano Que bravo velho Nós sabemos o seu segredo Nós sabemos o seu medo De ficar sozinhos sem nenhum amigo Nós estouramos Deus está perdendo Não sei seu sentido, Deus está conseguindo O Homem-Aranha não vai sair vivo Já fiores inimigos Respeito sinistro Eu tinha um sonho e era fazer um monte de limitada de energia O Maradona Ele é muito parecido velho Nossa, bravo velho Ai, 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 ai Nossa 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 Que bravo mano Mano, é isso É isso que eu chamo de obra de arte velho Nossa Mano O que está fazendo É piada Não precisa multiconcerto Nem nada Se pegue a loucura E venha me matar Nós sabemos o seu segredo Nós sabemos o seu medo De ficar sozinhos sem nenhum amigo Nós estouramos Deus está perdendo O seu sentido não está conseguindo O Homem-Aranha não vai sair vivo Já fiores inimigos Respeito sinistro Nossa Beat caos mano Foda Beat perfeito Animação maravilhosa velho Edição Muito boa velho Nossa mano Insano velho Sério Palmas velho Obra de arte total velho Meu Deus Mano Eu não tenho nada a falar dessa música velho Ficou perfeito Todos Todos eles mano Interpretaram demais O personagem ficou muito Foda velho Nossa mano Cara Melhor som de Homem-Aranha Que eu já escutei mano Esse e o som do TK velho O atão assim ó mano Inclusive se você não viu ainda O som dele Assista Eu gravei react mano Ficou perfeito velho Meus parabéns aí A toda a produção do Papiros da Batata Meus parabéns a todos Que participaram velho Ficou lindo Lindo Uma obra de arte velho Principalmente parabéns A quem fez o Duende Verde Deixa eu ver Quem que fez Onde que tá Não achei Mas enfim Meus parabéns pra você Enfim Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri